E aí, gente! A gente agora... Agora a gente vai... Cala a boca! A gente tá gravando um vlog da nossa vida! Agora a gente vai rodar bicicleta... Caramba, meu, o tempo está prestado, ó! Agora a gente vai andar de bicicleta! Bora logo! A gente vai andar... Tu não vai andar, não! Tu vai mostrar eu rodando! Bora! Ele vai me mostrar aqui, rodando! Nós vamos aqui pra pegar a bicicleta! E se você não deixar o larga aqui, o que vai tomar? Nós vamos pegar a bicicleta aqui, eu vou fazer o vídeo! Aí, gente! Agora eu vou rodar a bicicleta! A bicicleta é pequenininha, mas dá! Não mostra nem o meu corpo, vai mais pra baixo, assim! Assim não! Tá assim! Tá bom, não tiramos aí! Agora vamos rodar a bicicleta! Não grava! Gente! Tá gravando! Peraí, tá gravando? Tá! Olha, gente! Eu já estou rodando bicicleta! Eu já estou rodando bicicleta! Tá rodando bicicleta! E o meu pai enganchou! Ainda bem! Oi, gente! Ainda bem que eu gravei! Vamos dar risada a vocês, né? Não grava mais! Hã? Não vai gravar ainda! Ai, gente! Me desculpe! É que eu fui subir em cima da areia! Da casa dele! Da areia da minha casa! Aí eu fui inventar de subir! Não grava, satanás! Aí eu fui subir em cima da areia de minha casa! Eu fui cair! Que droga! Que nem piloto de bosta! Cala a boca! Ai, agora eu me lasquei! Cala a boca! Eu pausei o vídeo aqui! Porque é meu primeiro dojo! Esse daqui, ó! Esse daqui! Eu vou passar o vídeo aqui! Agora eu vou entrar pra dentro do meu quadro! Ih, quase cai! Ih, porra! Eu quase caio agora aqui, ó! Foi mesmo! Toma, torno! Ó, que é daqueles tomos, galera! Toma! Chega que sujou a bunda! Aqui, ó! Meu pai tá construindo uma garagem aqui! Tá caralho! Não pode mostrar pra cá, não! Tá pra cá, não! Ó aqui, galera! A garagem! A garagem aqui! Olha que linda! Meu pai tá construindo! Aqui, a cozinha tá assim! Aí meu pai vai derrubar essa cozinha aqui! Aí ele vai fazer um apartamento aqui! Grandão aqui! E mais bonita! E aqui, aqui embaixo, ele vai fazer uma piscina! Ai meu Deus! Mostra a placa! Onde tá um carro ali! Bota a mão na placa! Bota a mão na placa pra mostrar! Aí, aqui onde o carro tá! O carro tá aqui! Aí! Aí a gente vai lá! A piscina vai ser aqui do lado da garagem! Aí meu pai vai morrer aqui tudo! Assim! Aí vai virar uma piscina gigante! Que ele vai fazer! E não vai poder fazer muito fundo não! Porque... Eu me afogo! Vocês sabem, né? Aí eu não toco! Caralho! E tá feliz! Não bate nesse... Meu pé! Meu pé! Broto, gente! Tchau! E esse foi o... Esse foi o blog... O blog... O blog de hoje! Com meu primo! Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Eu amo vocês! Deixe o seu like! E se inscreva no canal! No canal! Ah!